Música O resumo do dia apresenta a matéria política do dia Música O que representa essa filiação do senador e quase ministro Blairo Maggi ao PP? Um grande abraço ao Roberto, a toda a equipe do Roberto França E aí Roberto, uma bomba, bomba para você aí Nós, o PP em Mato Grosso, recebeu hoje a filiação do senador Blairo Maggi Que vai ser ministro da agricultura e que vem reforçar o PP aí em Mato Grosso e na verdade em todo o Brasil Como o senhor acha que vai ser ministro Blairo Maggi para a agricultura? O senador Blairo Maggi reúne todas as oportunidades, o conhecimento Para ser um grande ministro da agricultura, para ajudar o Brasil inteiro E certamente o estado de Mato Grosso ganhará muito com isso O Brasil vive um momento muito delicado A economia não está bem, a política não está bem E acho que são nessas horas que nós devemos nos apresentar O PP me fez esse convite e eu estou à disposição para colaborar com o Brasil nesse momento E qual será a principal prioridade? A prioridade é cuidar dos produtores agrícolas, dos produtores rurais Não deixar com que esse setor, que é o setor mais importante da economia brasileira E o que ainda está bem, que ele não caia também como os outros setores Numa descendente onde a crise impera e o desemprego impera Portanto, temos que trabalhar urgentemente para manutenção da renda do produtor Cuidando das regras, cuidando, enfim, de todos os serviços que estão envolvidos nesse segmento Saída do Blairo para o ministério, como que vai ser essa responsabilidade do senhor assumir o lugar dele? Eu já tive a oportunidade nos últimos quatro anos de ter assumido o Senado algumas vezes Então, geralmente é tocar aquilo que o Senado Blairo já está fazendo Ou pelo menos tentar, porque o Senado Blairo é uma liderança de reconhecimento nacional E a gente tem que tentar acompanhá-lo E também aqueles projetos que eu apresentei de quando estive no Senado Que ainda estão tramitando, todas as vezes que eu estive aqui É fazer esse trabalho, representar o nosso Estado institucionalmente aqui em Brasília Os prefeitos, as demandas do governo do Estado, associações de classe E tocar os projetos e as coisas de interesse do Mato Grosso Como o senhor acha que vai ser o trabalho dele como ministro? Olha, para quem teve a oportunidade de conhecer o Blairo governador Eu até comentei com ele que vai ser uma oportunidade de ele mostrar para o Brasil A capacidade de gestão que o Blairo tem Uma pessoa altamente competente, altamente compenetrada naquilo que ele se propõe a fazer Eu acredito que vai ser um grande ministro Quais suas expectativas para o governo Temer agora como ministro da Agricultura? O presidente Temer não tem muito tempo pela frente para fazer experiências tentativas Nós temos um processo de julgamento da presidente em até 180 dias O governo tem no Senado em torno de 20 ou 21 votos São necessários 28 votos para a permanência dela, no caso contrário E portanto, se esse governo não for um governo que acerte Um governo que reaja e que mostra à população De que o dia de amanhã é melhor que o dia de hoje E que as coisas estão numa evolução, num momento de mudanças Nós teremos problemas Então, não é um governo como os demais Quando eleitos tem praticamente um ano de espaço para tentativas A população entende que é assim que funciona Até você pegar o jeito, até você pegar a maneira de governar Infelizmente, vice quando assume não tem essa oportunidade Ele não pode errar, nós não podemos errar